O que foi a concretização do campeonato? Redondo, ele não tem mais nenhum problema. Então hoje, todos os atletas têm seu ranking em casa, a sua família pode acompanhar os resultados. Então esse ano é o ano da concretização do campeonato, do nosso campeonato, como um campeonato internacional, já que todos esses anos sempre vem alguém do exterior. E em termos de participação, né? Está crescendo muito o campeonato. O que eu percebi esse ano é que mais estados começaram a vir. Estados que não tinham vindo, como por exemplo Mato Grosso do Sul, agora tem vindo no nosso campeonato. Então isso é o que a gente chama do boca a boca. Provavelmente algumas pessoas comentaram do nosso campeonato, ouviram no YouTube. Então muitos estados começaram a participar. Tanto que o ano que vem a gente vai fazer uma coisa inédita. A gente vai colocar a bandeira de todos os estados aqui em volta, de todos os estados que estiverem participando. O pessoal vê a quantidade de estados que estão participando. O Kung Fu no Brasil está em alto nível. O Brasil sempre foi uma força internacional. Estados Unidos, aliás, aprende muito lutando com os brasileiros. Os meus alunos que estão vindo dos Estados Unidos estão aqui para ganhar mais experiência lutando com os brasileiros. E em termos desse campeonato, para mim é um dos melhores campeonatos que tem. A cerimônia de abertura linda, o nível de competidores é ótimo, 975 competidores é muito, muito bom. Os meus alunos vão aprender muito hoje e é só bom ver como é que o mestre Gabriel fez esse campeonato se realizar. Porque é um campeonato muito, muito bom, de alta qualidade. O Kung Fu no Brasil hoje, através desses eventos, desses campeonatos que estão sendo realizados pela organização do Sifu Gabriel, pela Liga Nacional Kung Fu, a qual eu sou o presidente, está fazendo com que crescer muito, crescendo cada ano, a quantidade de atletas nos eventos. Como um evento desse aqui, aí com, eu acredito, mais ou menos, uns 900 atletas, mais de 100 escolas, né, do Brasil inteiro aí, um estado aí, com os Estados Unidos aí presentes também, só faz com que crescer o Kung Fu, né. E a organização é muito importante, é o que eu estou vendo aqui nesse evento, né, do Sifu Gabriel. Uma organização de primeira linha, uma organização muito boa. A gente dá os parabéns ao mestre Gabriel por esse excelente evento e esse, assim, e o trabalho que ele vem fazendo para o Kung Fu crescer. Eu recebi esse prêmio hoje, que ele me deu também, pelo trabalho que nós fazemos juntos, que é para o Kung Fu crescer o que cada vez mais o Brasil. E um evento desse porte é muito difícil de fazer. A gente sabe o trabalho que ele tem, é por isso que estamos todos aqui, até o pessoal dos Estados Unidos, homenageando ele e mostrando, assim, o valor que ele tem dentro do Kung Fu. A gente já vem desde a primeira edição do campeonato e, mais uma vez, fomos premiados com a maior delegação. E para a gente é um prazer muito grande. Conhecemos o trabalho do professor Gabriel, sabemos que é um ótimo trabalho. Hoje é uma das maiores academias de Kung Fu do Brasil, né. E a gente se sente muito honrado, porque com o tamanho desse campeonato, o tamanho da competição, a gente ser a maior delegação, para a gente é muito importante. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse é o terceiro ano que a minha equipe, o Instituto Viana de Artes Marciais de São José do Rio Preto, representando o estilo ferropai, está presente no evento. É um evento que a gente faz sempre questão de voltar, porque é um evento altamente inclusivo. Ele abraça todos os atletas, desde o iniciante, desde aquela pessoa que precisa do incentivo para competir, até o atleta top. E esse ano, a nossa escola com 26 atletas, foi a segunda maior escola do torneio. Já conseguimos o troféu de segunda maior escola. Estamos competindo aí, prestigiando, porque a organização é muito boa, o nível está legal. E por isso a gente sempre faz questão de voltar. Além de, a figura do mestre Gabriel, ele é muito receptivo, muito bacana com a gente. Então, a gente se sente em casa aqui. Para nós é uma satisfação muito grande estar mais um ano aqui participando do Campeonato Internacional do Surfo Gabriel. Parabenizar toda essa organização, que a gente sabe que tem que mobilizar muita gente para poder ter um resultado bom dessa magnitude. E a cada ano, a gente vem vendo, nós estamos há três anos participando desse campeonato, a gente vem vendo o crescimento técnico dos atletas, o crescimento da organização. E a gente só tem a agradecer, porque isso faz com que o Kung Fu no Brasil cresça cada vez mais e se torne um esporte mais difundido, uma arte marcial mais difundida e mais respeitada nos dias de hoje.